Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe Ecofit, o número 170 FIETS PLN11, ficou aqui com o Boeing 737-800, cagou para fazer um show saindo que São Paulo Congonhas conquistando a Florianópolis. Para começar bem, eu vou fazer aqui o embarque com os passageiros. Então, eu vou fazer aqui. 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 Amém. 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 Seu pouco que certo, galera, eu quero fazer por aí para a Brasília, então, se tá. Senhoras e senhores, nós estamos subindo para a nossa altitude de cruzeiro. Por favor, permaneça em seus assentos com o chute de segurança atropelado até que o comandante desligou a místia. Senhoras e senhores, o comandante desligou a místia a taxa de insegurança. Vocês podem agora andar pela cabine se necessário. Por questão de segurança, nós recomendamos que mantenha o chute de segurança atropelado enquanto estiverem seus assentos. Senhoras e senhores, nós vamos agora subir para a gente. Por favor, abra a sua místia e coloque o assento na posição vertical. Senhoras e senhores, nós vamos agora subir para o sanduíche. Por favor, abra a sua místia e coloque o assento na posição vertical. Amém. 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 Senhoras e senhores, estamos agora descendo em direção ao nosso destino. Senhoras e senhores, por favor, coloque os livros que estejam carregando o copo de mão à sua frente. Em seguida, certifique-se de que a mercilha esteja recolhida e travada. Neste momento, vamos passar pela cabine recolhendo o lixo ou qualquer outro tipo de limpo. Galera, só tem alteração no cenário com o aeroporto, caquete e floripa, com o andar, com a fraia e virtual. Eu até passei com umas alterações, mas ainda não tá pronto. Vamos lá. Repulação, polso alcoriçado. Repulação, polso alcoriçado. Correção, polso alcoriçado. Correção, polso alcoriçado. O que é isso? 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 O que é isso?